Em 2015, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, doou mais de 22 mil toneladas de alimentos para famílias em todo o país. A repórter Luana Karen tem mais informações. Olá Luana, boa noite. Quem foram as pessoas que receberam essas doações? Boa noite Carandina, boa noite a todos. Os alimentos foram doados para acampados, quilombolas, comunidades de terreiro, pescadores artesanais indígenas e comunidades que passaram por calamidades como a seca ou enchentes. Ao meu lado, o presidente da Conab, o Conab, Lineu Olímpio de Souza. Boa noite Lineu. Essa é uma política permanente da Conab? A Conab durante todo o ano, ela desenvolve esse trabalho de fazer o levantamento através das solicitações que são encaminhadas diretamente ao MDS e com isso a Conab é acionada para fazer todo o processo de aquisição, montagem e distribuição da cesta em todo o país. E quais alimentos compõem essa cesta? O total de 22 quilos é a composição da cesta, onde são 10 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, farinha, óleo, leite em pó e outros itens que compõem os 10 itens da cesta básica. Agora, Lineu, como é que esses alimentos são adquiridos? A prioridade nossa é a aquisição da agricultura familiar. Quando isso é sanado através das chamadas públicas, nós buscamos junto ao comércio também a aquisição dos alimentos que ainda faltam para compor essa cesta básica, mas prioritariamente a agricultura familiar. Agora, como é que essas famílias que recebem os alimentos podem fazer para poder fazer parte desse cadastro? Cada movimento tem o seu órgão federal que cuida das suas atividades. É feita a solicitação através dos órgãos. Esses órgãos entram em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social e o MDS já faz o encaminhamento dessas famílias selecionadas para que a Conab possa fazer essa montagem e a distribuição da cesta básica. Agora, além das cestas básicas, também houve doação de feijão em 2015. Ainda tem feijão para ser doado. Como é que quem recebe, quem pode receber, como esse produto é adquirido? Bom, são ações diferenciadas, né? Quer dizer, nós durante o ano 2005 distribuímos quase um milhão de cesta básica atendendo aí a mais de 300 mil famílias. Em relação ao estoque do governo, como feijão e outros itens, suco, leite em pó que são adquiridos para garantia de preço mínimo, através de decreto presidencial é feita a autorização para atender, no caso do feijão especificamente, as prefeituras que recebem o cadastro das solicitações dos movimentos dos municípios cadastrados na assistência social e com isso é feita essa distribuição dos municípios. Agora, organizações sociais, instituições filantrópicas também podem receber alimentos da Conábil? Todas podem, todas que estão inscritas no cadastro único podem receber. Ela pode ser feita diretamente com a Conábil, MDS, ou também através das prefeituras. Só esse ano nós distribuímos mais de 10 mil toneladas de feijão a mil prefeituras brasileiras em 22 estados, além do leite em pó e outros produtos que compõem o estoque governamental. Ok, Lina, muito obrigada pela sua participação. Quem estiver interessado em receber os alimentos da Conábil, as famílias, as instituições e as prefeituras, podem procurar a Conábil, ela está presente em todos os estados do país e também aqui no Distrito Federal. Ou, para mais informações, pode acessar o site da Conábil, que é o www.conab.gov.br. Voltamos com você, Carandina. Tá bem, Luana, obrigado pelas informações. Parabéns, Parabéns. Obrigado.